E aí Maromba, bem vindos a Casa Maromba, tamo junto! Hoje a gente vai falar sobre o pré-treino da Oxgon Muita gente me pediu um vídeo sobre esse pré-treino aqui Pré-treino bom e barato, bem barato mesmo Ótimo custo-benefício Pra você que quer saber tudo sobre esse pré-treino Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like que a gente vai falar tudo sobre ele Tamo junto! E aí Maromba, bem vindos a Casa Maromba, tamo junto! Ó, hoje a gente vai falar sobre o pré-treino da Oxgon Pré-treino bom e barato da Oxgon E eu tomei ele, tá bom? Tá aqui abertinho, cheirinho, bom, bom, legal Esse daqui é do sabor de guaraná com açaí E eu tomei ele, pra você que pensa que eu não tomei ele Dá uma olhadinha no vídeo aí Maromba, hoje a gente vai experimentar o pré-treino da Oxgon Tá? Um scoopzinho de 5 gramas Em 200 a 300 ml de água Então vou colocar aqui, ó E experimentar ele Agora experimentando o pré-treino da Oxgon Mexi aqui, ó Diluiu 100% Sabor de guaraná com açaí Tá bom? Agora é experimentar o pré-treino da Oxgon, ó Nossa, gostoso Muito bom esse sabor de guaraná com açaí Top! Arombado esse pré-treino da Oxgon Tem muita coisa nele, olha aqui Tem creatina, 3 gramas de creatina Um monte de vitamina, ácido fólico, cálcio E tem L-carnitina nele também Taurina, arginina, tirosina E 200 miligramas de cafeína Então o pré-treino bem completo Em breve vídeo do nosso canal no YouTube Sobre ele, hein? Acabei de experimentar Vamos ver a magia dele Tamo junto! E se você quiser comprar qualquer produto da Oxgon Entre em www.oxgon.com.br Você vai estar comprando direto da fábrica E usa o cupom desconto CASAMAROMBA Tudo junto Que você vai ter um descontão lá Oxgon.com Viu aí? Tomei de verdade Esse pré-treino aqui Ele tem na composição dele Creatina Ele já vem com creatina Então a creatina te aumenta a força Dá mais disposição durante o seu treino E o ATP Pra dar energia durante o seu treino 3 gramas de creatina na composição E tem vitaminas também Vitamina C Vitamina B3 B6 Ácido fólico B12 Cálcio Vitamina B5 Gente de Deus Tem muita vitamina aqui Tem L-carnitina Pra quem não conhece a L-carnitina Pega o corpo e transforma em energia Taurina Pra dar melhor foco Durante o seu treino L-arginina Tem arginina na composição Dá um pump Melhor vasodilatação Tirosina E cafeína Cafeína 200mg de cafeína Então pra quem tem acessibilidade de cafeína Ele tem 200mg de cafeína Em uma porção de 10g Ele vem o que? 150g A porção é de 10g Se você tomar uma porção inteira Você vai ter 15 treinos Se você tomar meia porção Ah não Só quero dar uma ativada Só 100mg de cafeína Aí você vai ter 30 dias de pré-treino Mas se for um dosador inteiro Vai ter 15 dias de treino Tá bom? Muito bom Tomei ele Me deu uma boa disposição durante o treino Treinei tranquilo Mas transpirei muito Se você quer um pré-treino Pra dar um pump Um inchaço grande E auxiliar no seu crescimento muscular É bom? É bom Só que ele tem uma ação termogênica também Se você é aquele magrelo Não quer uma ação termogênica Eu não ia tanto nesse pré-treino aqui Porque tem uma ação termogênica Eu senti que transpirei demais durante o meu treino Mas essa ação termogênica é bem explicada Na mistura de cafeína com L-carnitina Quem não sabe A L-carnitina é um termogênico Ele pega gordura do seu corpo E transforma em energia Então como a cafeína aumenta o seu metabolismo E a L-carnitina pega gordura do corpo E transforma em energia Então vai queimar mais gordura do seu treino Então ele é um pré-treino Vai te dar uma disposição Vai aumentar sua força Porque tem creatina Mas também vai auxiliar na queima de gordura Se você está procurando um pré-treino Que auxilia também na queima de gordura Ótimo pré-treino Dá uma ótima disposição Muito bom Muito bom mesmo Eu senti que transpirei demais Minha camisa ficou coladinha Fiz o treino Eu tomei mesmo Você viu aí no vídeo Eu experimento Aqui na Casa Maroma A gente experimenta o produto Para dar o relato real mesmo E eu tomei ele Fiz o meu treino E foi isso que eu senti E está bem explicado pela composição É o segundo pré-treino que eu vejo Olha que eu experimento muito Aqui na Casa Maroma A gente tem quase que esmarcas O segundo pré-treino que eu vejo É a mistura de cafeína Com a L-carnitina A taurina aumenta o seu foco Então você vai ficar mais focado Durante o seu treino Você que quer um pré-treino Para te dar disposição A aumentar a sua força E ainda auxiliar na queima das gorduretes Ótimo produto Ó, Cusco Muito obrigado por me enviar o produto Muito bom mesmo Testei Aprovado Show de bola Ótimo custo-benefício Para quem tem um amigo Que precisa de uma disposição Durante o treino A ainda auxiliar na queima de gordura Compartilha para ele Para ela Ótimo custo-benefício Você que gostou do vídeo Deixa aquele like Para que esse vídeo Chegue a outras pessoas Se inscreve no canal Que sempre tem um vídeo novo Obrigadão para todo mundo Que assistiu Bem-vindos a Casa Maroma E tamo junto E tamo junto